260 dias depois da primeira morte relacionada com o novo coronavírus, o mundo prepara-se para haver confirmado um milhão de vidas perdidas no quadro desta pandemia ainda sem cura e que mantém o planeta refém na incerteza. Se nada for feito de forma concertada entre todos os governos, a OMS admite que o mundo possa chegar mais depressa aos 2 milhões de mortos, que é uma vacina contra este vírus surgido, tudo indica, na China, no final do ano passado. O primeiro registro da doença, recebido pela OMS, surgiu a 31 de dezembro em Wuhan e falava de uma pneumonia viral. Doze dias depois, a China registrou a primeira morte. Batizado SARS-CoV-2, o vírus alastrou rapidamente pelo planeta. Da Ásia chegou primeiro à Europa, onde parece estar já numa segunda vaga, com um balanço de mais de 230 mil mortos em todo o continente. Os Estados Unidos são de longe o país mais afetado pela tragédia. já sofreram mais de 200 mil mortos.